De acordo com a CST News que repassaram para a gente, foi o Alexandre, ele estava junto com o Sérgio aqui na porta da casa deles, conversando a respeito do veículo que ele comprou, que é o Monza Azul, e chegou um carro Gol Branco, quadrado, desse um indivíduo e efetou os disparos, acertando o Sérgio, que veio a óbito, e acertando de raspão na cabeça do Alexandre. Tanto que ele entrou dentro do veículo e foi por meus próprios para o hospital, no caso, só o Alexandre, ninguém tem passagem por furto e roubo a mão armada, diversas passagens.